Foi fraco, é isso? Acho que o rei não gostou de novo. Acho que o rei não gostou de novo. Rodrigo. Não, vou escolher o Marvão. Marvão. Eu vou provar as tuas capacidades, a menos que eu já sei, mas não. Quero que tu dês um bom beijo. Aquele beijo molhado. Longo. Cheio de cuspe. André, é... Cheio de cuspe. Vai. Vem em 30 segundos. O que é o meu beijo por um segundo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sem paragens. Seis, oito, nove, dez, onze. Oito, seis, oito, oito, oito. Doze é o máximo. Doze, 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 doze. Doze, dezessete, dezessete, oito,níze. Eu acho que vou saltar para 25. 26, 27, 28, 29, 30. Muito bom. Vai, larga, larga, larga.